Música Fala ai pessoal, Castelo aqui com mais um Arma 3 Life Polícia 24 horas E já estamos aqui em Ronda E já deixa seu like no começo do vídeo Porque hoje tem operações Vamos dar uma abordada ai nessa picape Falta de guilha em Vou passar ele, vou abordar ele Lá na frente hein Virou 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 pro sal Sal? Sal não, terra Essa rua aqui né? É, virou ai direito Cabral é a Castelo, só o VTR1 aí que a gente lê Só pra organização que tese Vai 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 Vem Ser vadio, ser vadio viu Tá atirando Tirando em mim Boa Quase morri véi É, abriu fogo contra a gente Não vamos devolver com flores né Queira Não, não dispara Cuidado aí, eu tinha visto que ele tava naquela posição ali, através da uma casa. Sargento, tem como o senhor se mobilizar pra cima desse morro mais alto aí? Que eu tô aqui numa posição, se alguém subir ali, vai me pegar. Na verdade, eu tava avançando aí também, com esse aí. Ah, aqui é a CL. O cara tá aqui as minhas 12 horas, velho, aqui atrás. Eu acho que ele tá dentro de uma casa. Águia, tenta localizar o meliante aqui do... De trás, na minha posição aqui, que é o meliante aqui na minha região. Catela, ele tava mais atrás de você, ele tá entre o mato de você, ok? Ele disparou dessa posição aí, entre o mato de você. QSL, eu acho... O topo aberto aí, atrás do posto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tá dentro da casa ou naquele mato, tinha uma direita aqui, ó, bem perto da casa. Assim que o SAMU sair, o Águia vai efetuar disparo aí de supressão, pra ver se o mesmo sai correndo. QSL, TKS. Ó, o mato foi morto, não sei da onde. Eu acho que é o atirador lá da montanha, atrás do posto. O pessoal não... Eu exporto, o pessoal não tá nem aí, só quer focar em um cara só. Aí acontece isso aí. Que adianta eu tá exportando? Eu exportei o morro lá, pode ter atirador, o certo é ir um policial olhar lá, um ou dois. Os caras esquecem, só quer focar em um só, que é esse que tá aqui perto do posto. Tá certo, tô procurando lá, cara. Tô vendo ninguém, não. Um cara atirando no ar, ele perde muito, cara. Sério? Se ele subir mais, ele me abate, então. Ai, ai, esse que eu tenho de próprio... Catera, na casa aí, as tuas duas, Catera. Ponto Delta, ponto Delta. Ai, ai, capi? Nossa! Eu sei. Já foi. Negativo. Elemento abatido. Pronto, vou liberar a minha posição aqui, porque eu sei que elementos atrás de mim vão querer me flanquear ali, né? Na montanha, hein? Aparentemente, agora o ar está new, galera. Opa, opa, chegando... Chegando a águia aqui, gente. Chegando a águia. Pousando aqui na minha posição, hein. Já foi. Será que foi esse atirador aí, sargento? Não, não. Abatido, águia abatido. Ó, ele botou o nome de soldado Ryan, viu? Eita, Lennox caiu. Passando na minha frente. Serene do águia ligada, senhor. Eles estão fazendo a curva de paros aí agora. Chegou. Ligou a serene? O helicóptero? Vem, 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 vem. Vamo, 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 vamo. Aquele dois, eu acho. A Mirish foi morto. Avança lá, avança lá que eu vou ficar aqui mais acordado aqui. Ele está na casinha lá, ó. Avança com esse robô aí do canto da casa, do Castela. Oxe, então ele não foi morto pelo do caminhão, não, foi? Foi. O Vitão e o Peixe jogaram pro canto da casa. Tá lá no canto da casa ainda, Castela. Muito ruim de tiro. Nossa, não estou enxergando não, hein? Ele está bem na beira da rua, na principal. Atira aí, atira, atira, atira. Espera. Vai, dá mais um tiro aí. Ninguém está saindo da principal e indo para o canteirinho do campinho ali. Ele está indo... Nossa, atira animinha aqui, velho. Espera aí, Chico. Ele estava por aí, Castela. Está aqui no outro lado do muro, aqui. O muro da frente. Já foi um. Acho que tem mais um. Foi para onde ele? Não, foi seu disparo. Foi seu disparo. Vamos revistar o caminhão aí, tenta... Mas um não foi em direção ao campo? Sim, foi esse daí. Ele estava no outro lado da rua, no campo. Foi esse daí que ele matou. Fazer a marcação aqui, ó. Vê se é esse daí mesmo. Ó. Aqui, aqui é o campo. Não, esse estava do... Esse estava do lado do caminhão, hein? Mas eu fiz um ponto aí, ó. Então, é esse daí mesmo. Eu fiz um ponto aí, mais ou menos. É esse mesmo. Então, vamos escolher o caminhão. E... Vai querer levar o caminhão para a base? Poder levar esse caminhão. Vamos levar para o pátio. Ó, índio velho foi morto. Eu desci. Que delícia, mamãe. Que apê a unidade. Que apê? Preciso de um apoio aqui de dois... De dois... Oficiais aqui na... Nossa, QTH. Crumpo de cocaína. A gente também precisava de repousso na carteira, né? Só que processador, cara. Por que não pediram ainda, porra? Só tem um Ronan, mano. Ah, agora já era. Agora a gente já está... Cuidado, o caminhão está à sua esquerda, viu? VTR1, AQT do QR, o do... Ele está na Baixada, hein? QSL. QSL. Ele está à sua esquerda, Castela. No morro aí. Logo em cavalo aí, ô... Soldado. Pega uma VTR e vai até o campo de heroína lá da apoio. Logo em arte, ele quer dizer. Ah, já vi. Tô vendo o cara indo pro caminhão, hein? Tá saindo no caminhão? Não, desceu correndo pro caminhão. Não sei se é SAMU. E esse helicóptero decolando aí? Tá, tem um saindo no caminhão, hein? Tem um caminhão saindo. Nossa, é um bocado de caminhão, velho. Três caminhão. Vou abater o maior, hein? Pera aí, pera aí. Dois caminhões estão indo pra você. Um do outro lado, não. Vai passar de mim, vai passar de mim. Vai passar na principal. Mas vamos ter que dar voz. Permissão pra atirar? Dá voz, dá voz, dá voz, dá voz, dá voz pra eles. Dá voz. Não, deu truco ladrão que vim, dá voz. Pode dar voz, pode dar voz. Para, para o caminhão. Desce do caminhão. Desce. Pega a VTR. Vamos que os outros, vamos que os outros. Bom, vai, vai, vai. Pode ir correndo que eu tô chegando. Atenção, a equipe cavala aí. Atenção, a equipe cavala aí rolando as dedos. Sargento, aqui atrás, atrás. Não, pera aí. É porque a minha neve tá lagada. Ó, minha propelou. Pode ir, pode ir, pode ir. Nossa. Pode ir, pode ir. Não, eu vou pedir prioridade aqui, o SAMU. Não, mano. Vai lá. Atenção, a gente não quer rir do corpo. Pode ir, senão você vai perder. Senão você vai perder. Os caras, pode ir, pode ir lá. Beleza. Pode deixar que eu vou pro H aqui. Eles pegaram um atalho. Olha que esperto, mano. Descobri os atalhos deles, sargento. Que esperto, eu descobri o atalho deles, viu? Descobriu, né? Descobri. Vai atrás, vai informando a outra DTR. Vai dizer pra ela, diz pra ela te seguir aí. Eu cheguei a verificar o caminhão lá, tinha 280 mil, se não me engano, hein? De droga. Depois a gente vai dividir. Você vai levar ele pro pátio também. É. Na verdade, eu vou levar ele pro pátio, viu? Vou pegar ele aqui e vou levar pro pátio. Tá, beleza. O SAMU tá aí. Agora que eu vou até lembrar ele ali. Na minha posição, senhores. Eu vou seguir eles aqui até na principal. Já que eu tô sozinho, o sargento caiu. Na hora que eu voltei, eu andei. Nossa, os caras... Tão correndo. Liguei a sirene e correram. Nossa, não atira em mim. Nossa, não atira em mim. Tô sobre fogo, senhores. Oh, valeu, senhor. Tchau. 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 Mano, dá uma raiva, velho Tô sobre fogo Tá com só arma aí não, né? Não, o pior é o seguinte É que Tô tentando contornar os caras aqui Eu ia levar o caminhão pro pátio Só que eu tô sem a minha chave médica Pra poder fazer a apreensão dele Opa, já vi um, hein? Foi pro saco Olha quem foi E aí com o ladrão O outro tá dentro da casa ali, hein? O que aconteceu é que você não chegou no apoio do cartela ainda A gente foi interceptado aqui num posto Quando a gente foi passar, o posto acionou aqui Tô passando aqui em cima Tô passando aqui em cima Foi o nego ladrão, mano O nego ladrão traficando Castela, casa Eu vou marcar aqui Olha, tem a casa onde tá a viatura É outra branquinha Olha, eu marquei Tem que ver se é no ponto alto aí Eu vou avisar a outra VTR Beleza Vai, Nenê, mete a cara aí Senhores, marcado no mapa um caminhão Já foi Já foi Aí, aí Cancela o apoio Já foi resolvido lá Mais uma operação bem sucedida aí Apesar que o meu contingente aí O sargento A conexão dele caiu Voltou ali Aconteceu aquele em breve acidente Mas eu consegui concluir a missão aqui Ele vai passar em frente Entrou, entrou Entrou em uma pracinha aqui Vem na rua da loja aérea Que você vai dar de frente pra ele Isso, isso Vai dar de frente pra ele agora Agora, agora Quebrou de novo o carro? Não bate nele não, mano Entrou no meio dele Que desce do carro e desabilita O carro da gente que desabilita, velho É o mole? São dois caras aqui desse estado Castela, a sua direita Em uma dessas três construção Achei Pode desabilitar Tá fácil Ah, correu Ele fez Agora ele tá trancado Agora ele tá trancado Pegou Pegou Pode atirar no pneu É blindado esse pneu, velho Ó, ele tá parado Tá parado atrás da casa Saiu armado Armado Pela sua Aí, na sua Não, não Nas suas costas Tá armado Deu a volta Deu a volta Por onde você passou Deu a volta Por onde você passou Vocês estão Vocês estão dando a volta Na casa Agora eu não tô vendo ele não Ele tá bem agora Na sua frente Nossa Não tô vendo Não tô vendo Pera aí Pera aí que eu vou tentar Esportar pra você Ele tá de MK200 Pera aí Ele entrou dentro da casa Eu acho A casa amarela Não é isso? Isso Ele entrou dentro da casa Eu acho Tá dentro dessa casa aí Eu acutei você na mão Querendo pegar o cara Quase que você morre Já foi Otário Fuzilei a porta aqui Fuzilei a porta aqui Bonita essa Já foi Fuzilei a porta aqui 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 Fuzilei a porta aqui